Cadê aquele cara que ia ser feliz solteiro? Não era você que prometeu superar primeiro Pra não passar carão no camarote Veio chorar no banheiro Não adianta jogar água fria nessa cara Esse arrependimento aí não vai sair com água Evita essa vergonha, pede o Uber e vai pra casa Assume que você não revoou na revoada Espelho, espelho meu Sou mais um cara arrependido que bebeu Acho que ia superar, mas você entendeu, né? Quero ouvir, quero ouvir Espelho, espelho meu Existe um cara mais otário do que eu Que tinha o amor da vida e perdeu Espelho, espelho meu Sou mais um cara arrependido que bebeu Que achou que ia superar, mas se fudeu Não adianta jogar água fria nessa cara Esse arrependimento aí não vai sair com água Evita essa vergonha, pede o Uber e vai pra casa Assume que você não revoou na revoada Espelho, espelho meu Sou mais um cara arrependido que bebeu Que achou que ia superar, mas se fudeu Espelho, espelho meu Existe um cara mais otário do que eu Que tinha o amor da vida e perdeu Espelho, espelho meu Sou mais um cara arrependido que bebeu Que achou que ia superar, mas se fudeu Espelho, espelho meu Arrependido